Mais um dia normal de sócio da Uber, né cara? Pronto, agora que a gente já chegou em casa. E aí, cabeção? Olá. Tudo bem? Você pode explicar o que a gente vai fazer hoje? A gente vai... Em um pet shop. Em um pet shop ver... Um animal secreto. Ainda não vou falar pro pessoal. Mas, fora é, rapaziada, tranquilidade aqui quem tá falando. E, cara, sejam bem-vindos a mais um vídeo vlog aqui no meu canal. E, assim, eu acho que a maioria de vocês devem saber que eu tô atrás de comprar um animal de estimação lá pra nossa casa, pro nosso apartamento. E que lá também não pode animal muito grande. Tem que ser um animal um pouco pequeno. Não é verdade? E esse é muito fofinho. E esse é muito bom. Porque ele é muito bonitinho e muito fofinho e é pequeno. Porque a gente não pode ter animal grande no apartamento. E eu tô com essa saga há muito tempo aqui no meu canal. De achar um animalzinho de estimação que combine com a gente. E que também a gente possa criar e saiba cuidar do animalzinho de estimação. E eu acho que esse animalzinho que a gente vai ver é muito bonitinho, cara. Um amigo meu tem ele. E eu gostei muito do animalzinho. Eu queria muito ter um e cuidar de um. É um pouco mais difícil de cuidar do que uma chinchila, eu acho. Você acha que não? Acho que não. Mas ele é bem mais animadinho, né? Sim. Essa é a melhor parte. E pela primeira vez tá fazendo frio. Na verdade eu não tô sentindo tanto frio. Porque eu tô de bermuda ainda. Você vai parar pra ver? Eu tô de bermuda e chinelo. Mas tá fazendo frio. Então é um momento especial pra eu poder usar a minha blusa e minha bag, né cara? Que saudade que eu tava usando a minha blusa e minha bag. Porque eu não ando de blusa mais no Brasil. Porque toda vez que eu saio na rua tá calor. Aí falam pra mim que tá frio. Mas na minha cabeça tá calor. Eu não consigo entender o que tá acontecendo. Porque ela tá com frio. Eu tô morrendo de frio. E eu tô com calor. E eu tô arrependida do tempo de short. Por mim eu vim até de touca. Deixa eu tirar logo o carro da garagem, né? A gente tem que ir logo. Antes que você borra de frio. A gente tem que ir logo. Verdade. A gente tá um pouquinho atrasado. Aparentemente chegamos na loja onde vai ter o nosso bichinho. Eu acho que é essa loja. Eu tenho toda a certeza do mundo. Mas eu tenho algo bem positivo. Que assim. A gente põe um estacionamento. E eu tenho quase certeza absoluta que eu ainda tenho um plano. Ali naquela academia que tá ali na frente. Aqui na frente tá uma academia. Só que eu não vou na academia faz, sei lá, dois anos. Você só paga. Eu só pago. Mas olha só. Hoje parece que esse meu só pagar rendeu algo. Porque eu não vou ter que pagar estacionamento. Estacionamento pra quem é da academia de graça. E eu sou da academia. Sim. Ah, então já tá feito. Olha só. E aqui atrás tá a loja onde eu falei pra vocês que é que pode ter o nosso bichinho. Tá ligado? Que é o bichinho que a gente quer ter. Pra falar a verdade, um dos bichinhos né? É. Porque a gente tem que escolher. A gente só tem que pensar qual bichinho. Pra isso. Pra isso. Mano. Pra isso eu queria muito. Muita ajuda de vocês. Depois de vocês verem esse outro bichinho eu quero que vocês comentem. Qual dos dois bichinhos vocês acham que seria mais legal pra gente ter o nosso apartamento? Uma chinchila ou esse outro bichinho misterioso? É muito fofinho também. Ele é muito fofinho também? Vamos entrar lá e vamos ver se tem? Estou quase saindo correndo aqui. Vai. Vai na frente então. Que bonitinho. Olha só. Um saiu correndo. Olha. Ela voltou. Daqui a pouco eu viro ali e o pessoal vai poder ver o que é. Que bonitinho. O bom é ver a sua reação. Olha. Olha que bonitinho. Não se ouve. Vai colocar dentro do... Olha. Ele parece um guachimim. Olha. O bom é ver a reação dela vendo os bichinhos. O que será que é esse aqui? Olha a chinchila. Aqui também tem chinchila. Cadê? Olha aí. Não tem mais. Não, não tem mais. Mas aqui também tem chinchila. Chinchila mosaico. A reação ótima da Marena. A gente já viu que o bichinho é muito fofo. Mas eu tenho que mostrar para vocês também o bichinho. Para vocês verem se ele realmente é tão fofinho assim. Cara, a gente acabou de falar com o rapaz que falou que pode trazer um animalzinho para a gente ver, velho. Mano, ela está traseira. Ela está traseira. Caramba, ela está traseira. Nossa, ele é muito bonitinho, cara. Eu quero muito ter um desse. Eu quero muito ter um desse. Eu quero muito ter um desse. Mesmo que custe o meu rim, eu quero muito ter um desse. É só fazer o seguinte. Eu ia trocar os pneus do carro. Eu desisto de trocar os pneus do carro. Fica aí. Eu faço outra coisa. Não, deixa o carro sem pneu. Não precisa de ter pneu. Meu Deus. Nossa. Ai meu Deus. A gente estava em uma dúvida entre ter um furãozinho ou uma chinchila. Meu Deus, ele é molinho. Mas é muito bonitinho o furão, cara. São bem diferentes um com o outro, hein? São bem diferentes mesmo. Olha isso. Ele é muito bonito. Meu Deus, ele é muito molinho. Obrigado, viu? Muito obrigado. Ai meu Deus, olha que bonitinho. Calma. Gostei de como você sabe segurar o bichinho. Olha, olha. Ele é muito mole. Posso ver? Que bonitinho. Qual o cheiro dele que falaram que ele tinha? Sei lá. Nenhum cheiro. Falaram que ele tinha um cheiro... Olha, meu Deus. É um pouquinho forte. É um pouquinho forte, mas não é tão forte. Não, é tão forte. Olha, meu Deus. Eu acho que assim, como eu moro em um apartamento, ele é um bichinho perfeito para você ter. Porque ele não é tão forte. Ele é molinho, não é? É, ele é molinho mesmo. Eu estou com medo. É isso que eu estou falando. Segura com a outra mão. Eu estou com medo de derrubar ele. Eu estou com medo de derrubar ele. Eu não sei segurar. Olha essa carinha. Parece um bichinho. Parece. Oh, meu Deus. Parece. E aí, amigãozinho. Será que você vai ser o novo mascote? Oh, ele está vindo para a câmera. Caramba. Ele está vindo para a câmera. Que bonitinho. Que bonitinho. Meu Deus. Ele tem uma carinha tão fofinha. E aí, Mariana? E agora? Você tinha uma dúvida entre a chinchila. Você chorou vendo uma chinchila e agora um furão. Parece um... Não sei. Parece uma lontra, um guaxinim, tudo possível. Olha esse bichinho. Ele é muito bonitinho. Ai... E agora? Eu vou ter que morar aqui. É... Você vai ter... Não, você não pode morar aqui. Ah, gostei. Ela está me ignorando. Ela está me ignorando só para ver o furão, cara. Oi. Tudo bem? E aí? Ai, você é muito lindo. Ai, meu Deus. Olha isso. Eu gosto que você quase chora para tudo, Mariana. Ah, mas tem um porém. Se a gente for ter um furão, a gente tem que lembrar que a gaiola para ter ele também é R$1.899. Então, se eu vou comprar um furão... É grandona. É, então. É grandona. É bem grande. Olha o tamanho disso, cara. Essa aqui é a única gaiola que tem? Tem aquela lá. Tem qual? Ah, tem aquela ali também. Ah, tá. Essa aqui é a gaiola a dois andares. Então, ela é como se fosse uma gaiola maior para o bicho. Olha isso aqui, cara. Isso aqui é gigante. Tem essa outra gaiola aqui que é mais barata do que aquela lá. E também é grandona para o furão. E tem tudo que o bichinho precisa de ter, cara. Que é as coisas para ele brincar e tal. Assim, igual eu falei para vocês. Um amigo meu, ele tem um furão, que é o vírus. E eu sempre tive vontade de ver o furão dele, velho. Porque é um bichinho muito legal. E assim, tem dois bichinhos que eu gosto muito. E que dá para ter lá no apartamento. Um é o furão e o outro é a chinchila. Então, cara, eu estou com uma dúvida muito grande que eu vou pedir ajuda para vocês. Vocês que vão ter que decidir. O que vocês acham? Um furão ou uma chinchila? Enquanto eu estou aqui, a Mariana está lá conversando sobre o furão. E assim, eu pensei que o cheiro do furão era muito forte. Como eu tenho alergia, eu ia começar a espirrar. Mas não é, cara. É um cheiro muito gostoso. Eles são simplesmente muito bonitinhos. Eu estou pensando muito se eu já não levo um furão para casa. Mas, para isso, antes, eu tenho que conversar com meu pai. Porque meu pai ainda vai se mudar. Eu tenho dois irmãos pequenos, para quem não sabe. Então, não pode ter um animalzinho lá por enquanto. É por isso que eu ainda não comprei um animalzinho de estimação. Porque, assim, eu tenho família. Então, eu não posso comprar alguma coisa que eu sei que meus irmãos vão ter alergia atacada. Ou eles não vão saber cuidar. Ou, tipo, vai acabar machucando o animalzinho em algum momento. Então, eu tenho que esperar eles se mudarem para o apartamento ficar só comigo. Para que eu possa ter um bicho de intimação finalmente. Estou pensando muito sério em um desses carinhas. Ah, você já se encantou com o furão, né? Já. E aí? Eu já escolhi, eu acho. Já escolhi? Já escolhi, já escolhi. Ele fica girando. Já escolhi. É, mas a gente tem que esperar o meu pai e a família dele saírem do nosso apartamento. Para que a gente possa levar um bichinho. Cara, eu gostei muito do furão, velho. Achei ele muito legal. Me pega, me pega. Ele gosta da câmera, parece. Olha, 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 olha. Ele vindo bater na câmera, cara. Ele está brigando com a câmera. Cuidado com a minha câmera, hein, carinha. Eu não quero saber, não. Dá isso aí. Olha, olha, olha. Querendo vir. Cuidado com ele. Olha, cara, ele é muito grande. Ele é muito. Eu não pensei que ia ser tão grande. Ele é gigante, cara. Ele é muito grande. Ele é mais ou menos, sei lá. Ele é do tamanho de um gato. Olha, olha. Cuidado, Mariana. Cuidado que ele está vindo no meu braço. Cuidado para não derrubar ele. Ah, tá. Ai, meu Deus. O que foi? Quer levar Jofron para casa? Já. Todo animal assim, né, cara? Sim. Você não pode ver nenhum animal. Mas esse é mais fofinho. E agora? Agora vai ficar grande dúvida, né? É. Agora as pessoas têm que escolher. Juntos. Tem três ali dentro? Não. Só dois aqui. Ah, aquele está todo englovinhado, né? Que bonitinho. Eu gostei mais do escuro. Qual você gostou mais? Você já está vendo um que você gostou mais? Eu gostei daquele pequenininho espelho. Eu também gostei muito do pequenininho espelho. Eu gostei de todos. Se eu pudesse levar os três. Só que eu não posso porque não vai ter espaço. Então, não dá para me levar os três furãozinhos. Mas, vou falar um negócio para vocês. O furão é bem mais caro do que a chinchila. Mas apesar do valor, eu achei ele um animalzinho muito bonitinho, cara. Eu achei ele um animal muito fofo. E como um amigo meu já tem um furão, às vezes eu ficar com mais vontade de ter um furão. Porque ter um furão deve ser muito divertido, cara. Também ter uma chinchila deve ser muito divertido. O apesar de ter qualquer animal deve ser muito divertido. Mais um furãozinho. Eu acho que combina muito comigo. Porque ele é um animal bem agitadinho. E também porque às vezes ele rouba as coisas. E eu também tenho a mesma mania. Eu pego as coisas sem querer e escondo em algum lugar. Ele faz a mesma coisa que eu, cara. Ele é meu clone, só que um animal. Mas agora a gente tem que ir embora, né? Tem sim. Pode ir. Eu fico aqui. Vamos embora, Mariana. Eu fico aqui. A gente já viu os furãozinhos. Vamos logo. Olha. Eles têm que dormir agora. Eles têm que descansar. Vamos. Cuidado, eles estão dormindo. Então vai. Vamos. Vem. Oh, meu Deus. A gente vai ter que voltar, né? Logo, logo acaba a nossa busca pelo nosso animalzinho, né? É. Aí eu vou poder ficar com um animalzinho o dia todo. É. Eu estou vendo que eu vou ter menos atenção do que um animal. Claro. Certeza absoluta. Certeza que... Olha isso, cara. Certeza que minha namorada vai me trocar por causa de um animal. Certeza absoluta. É o quê? Nemo. Mas assim. Agora está na hora de a gente ir. Já incomodamos bastante o pessoal aqui. A gente já viu o que a gente veio ver. Que era o furão. Mano, agora eu estou com muita vontade de ter um furão, velho. Porque eu vi que minha alergia não atacou. Que eu estou muito contente por isso. Eu estou muito mais contente que eu posso ter qualquer animal. Porque eu tenho uma alergia a praticamente pelo de animal. Se... Só não tenho a cachorra. Eu tenho a cachorra, mas tipo, não é tanto. Porque cachorro tem menos pelo. Mas se é tipo hamster, chinchila, gato... Eu começo a espirrar sem parar. E começo a me sentir mal. Fico com dor de cabeça. E começo a ficar todo vermelho. Então isso é horrível, velho. É muito horrível. Eu acho que com a chinchila e com o furão eu não vou ter isso. Isso é muito bom. Porque eu sei que eu posso ter um animalzinho de estimação agora que eu quiser. E eu preciso muito de um animalzinho de estimação. Porque eu fico o dia todo sozinho quando a Mariana está lá em casa. Então a gente tem que ter algum bichinho, né? Pra gente. Porque eu não quero ficar sozinho o tempo todo, né cara? Mas agora a gente tem que ir embora. Já passamos muito tempo aqui com os furão. A Mariana já sumiu já, velho. Ela simplesmente sumiu. Ela está vendo o resto da loja inteira. E assim, eu queria agradecer ao pessoal da loja por me mostrar o furãozinho e por ter... Pelo carinho também, né? Pela boa recepção. Então obrigado. Tomara que os furões não sumam agora, né? Depois que tipo... Que eu quero um. Agora que eu tenho vontade de ter um furão ou uma chinchila. Ou vou ter os dois. Dane-se. Dane-se. Não, brincadeira. Eu não tenho espaço, galera. Ou é o furão ou é a chinchila. Eu preciso muito que vocês me ajudem. Qual vai ser o novo bichinho de estimação do nosso canal? Mas é isso aí. Eu vou agora pegar a Mariana e vamos logo embora. Senão ela vai passar o dia todo aqui, velho. Na verdade, ela já sumiu, né? Mariana? Nada. Mariana? Nada também. Legal. Meu namorado sumiu. Uma hora depois... Vamos embora? Eu te achei finalmente, né? Você sumiu dentro da loja. Né? Vai, entra no carro aí. Vai. Dá para entrar por aí? Dá sim, Mariana. Vamos embora. Vamos embora, Mariana. Está na hora já. Vai, vamos. Eu te dou as últimas chances. Últimas chances de quê? De deixar eu ficar o dia todo aqui. Mas o que você vai fazer aqui o dia todo? Ficar olhando. Como? Olhando eles. Ah. Por que você vai passar o dia todo olhando o furão? Porque eles são bonitos. Entra logo, Mariana. Vai. Pronto. Dentro do carro. Vamos para casa. Vamos pegar um trânsito do caramba agora. Mas valeu a pena. Porque a senhora quis ficar 50 minutos olhando o furão e sumiu dentro da loja ainda por cima. Demorei para te achar, viu? Caramba. É. Cara, mano... Os únicos dois animais que a gente tem no apartamento são um furão e uma chinchila. E agora vai ficar a dúvida cruel. Porque a gente não pode ter os dois, Mariana. Tem que ser um ou outro. A gente não pode ter os dois animalzinhos. Meu coração está partido. Eu queria os dois. O meu coração também está muito partido. Eu queria muito os dois, velho. Só que a gente não pode ter os dois porque é óbvio que não tem espaço. Então a gente não pode ter dois animais. A gente tem que escolher entre o furão ou a chinchila. E aí, como está o seu coração? O que foi? Ai, que merda. Que percaria, né? Está chorando já? O que foi? Eu queria os dois. Oh, meu Deus. Nós somos muito fofinhos. Vai adiantar você chorar? Vai. Vai adiantar por quê? Nada. Não vai mudar nada você chorar, Mariana. Ele é tão bonitinho. Gostou do furão e da chinchila? Também. Você gostou dos dois? O que eu faço agora? O que a gente faz? Não sei. A gente não pode ter os dois. A gente só tem que ter um. Tem que escolher. Isso é muito difícil, né? Muito difícil. Vamos voltar para casa agora? Porque a gente vai pegar um trânsito do caramba. Está na hora de voltar, né? Vamos enfrentar agora esse mega trânsito de São Paulo. Quando chegar lá em casa, eu vou pensar em algumas coisas. Primeiro eu vou pensar onde que eu vou colocar a gaiola daquele tamanho. Porque eu não sei. Então quando chegar lá, eu tenho que analisar o apartamento. Porque eu sei que a da chinchila cabe. Agora o do furão, eu não sei se a gaiola do furão caberia lá em casa. Eu tenho que ir em algum lugar. E também tenho que checar. Se em casa não tem nenhum ralo, nenhum buraco para ele entrar. Porque eu não quero que o meu animal acabe preso em um buraco. Cara, que horror. Finalmente chegamos, não é verdade? Então, agora pensa comigo. Onde a gente colocaria um furão aqui? Ali. Aqui? Mas aqui não tem espaço. Aqui já estão as cadeiras e tal. A gente pode deixar ali. Eu acho melhor. Porque a chinchila tem muito espaço para ficar ali. Porque tipo, a chinchila fica muitas vezes dentro da gaiola. E se eu for tirar da gaiola, vai ser quando estiver na sala. Porque tipo, a gaiola é o habitat da casinha dela. Que é onde vai ter as madeiras, onde vai ter as coisas. Tipo, o que mais lembra o habitat natural dela. Porque deixar ela solta por dentro de casa, acho que vai ser muito esquisito para o animal também. Já o furão, ele é acostumado com qualquer coisa. É sério. Ele é acostumado com qualquer coisa. Tanto que ele rouba as coisas, né cara? E assim, eu acharia melhor para o furão a gente pegar essa área toda aqui fora. Tá vendo? A área da varanda. Que é uma área que eu não vou usar para nada. E também que tipo, é grandona. Se você for parar para ver. Dá para, sei lá, pegar uns papelão para ele entrar dentro. Verdade. Então tipo, aqui eu acho que seria uma área muito boa para o furão. Aqui fora não é calor. Se você vir aqui fora, você vê que é frio. E tipo, é muito grande, cara. É muito grande mesmo. Ele vai ter um monte de coisa, mas quando tirar. É, quando tirar esse monte de coisa vai ficar gigante. E ele vai gostar. Sim, ele vai gostar. Porque aqui está muito grande para ele. E aqui é fechado, não tem perigo dele sair. Sim. Fica fechado. É muito bom aqui fora, né? Meu, ele vai adorar. É. Se for o furão, é um animal de estimação, claro. Sim. Mas mesmo se for a chinchila. Quando estiver frio, dá para deixá-la aqui e fazer um negócio para ela também. Verdade. Verdade. Eu acho que aqui seria o lugar perfeito para a gente deixar o nosso furãozinho. Porque pelo resto da casa tem muita coisa. Tipo, não tem como a gente colocar um animal aqui dentro. Mas a chinchila tem que não pode deixar perto de fio, senão ela arroia e pode morrer. É, o furão não pode deixar senão ele rouba, né? É. É, então. O problema... A chinchila ela arroia as coisas e o furão rouba. É, então. Tem só uma pequena diferença entre chinchila e furão. O furão ele vai roubar minhas coisas e a chinchila vai arroiar minhas coisas. Qual dos dois é pior? Não sei. Eu acho que, assim, às vezes eu posso achar alguma coisa minha ou ruída, né? Toda mastigada. Ou eu posso achar, às vezes, uma coisa minha que sumiu e foi parar em um lugar que eu nem tenho noção de o que é. É escolher entre o outro, né? Mas, assim, no meu quarto não dá. Porque, cara, é um quarto. Eu não quero deixar um animal dentro do meu quarto. Porque ele tem que ficar fora do meu quarto. Só solto. Só solto, claro. Agora, tipo, brincando e tal, você até que vai. Agora, morar comigo no meu quarto não dá. Não dá, de jeito algum. Muita gente. É, muita gente. E a minha varanda era aberta. Então, na minha varanda não dá também. Ele ligou comigo chegando perto. Olha que legal. Meu computador é louco. Tem comando. É, ele me reconhece, eu acho. Eu não sabia disso. Ele reconhece quando estou chegando. É o webcam ali, você não sabia? É, o webcam veio que eu estou chegando, né? Verdade. Então, aqui na minha varanda, não sei se vocês perceberam, onde estão até minhas malas quando eu fui para os EUA, é tudo aberto. Então, não dá para ter nenhum animal aqui. Se não, o animal vai pular e... Né? Não vai ser muito legal. Não vai ser muito legal isso. E agora, decisão difícil. Não sei. Furão ou chinchila? Que decisão difícil, cara. Mas, eu deixo essa decisão difícil dessa vez. Não vou deixar para mim, eu vou deixar para vocês. Então, vocês vão ter que tomar essa decisão difícil por mim pela primeira vez. Olha, cara, que legal. Eu não vou ter que tomar uma decisão difícil sem vocês. E aí, furão ou chinchila? Furão, ele vai roubar minhas coisas. Xinchila vai roubar minhas coisas, né? Então, é... De qualquer jeito, eu sei que eu vou perder muita coisa, né? Certeza que a câmera minha pode sumir, que o meu mouse pode sumir, que talvez o meu celular possa sumir, mas fora isso, tranquilo, né? Mas comida saindo, andando sozinha da cozinha. É, concordo com isso também. O que você está fazendo? A chave perdendo. Estou mandando um vídeo de um furão para o meu pai. Ah, legal. Gostei. Mas, eu vou ficando por aqui. Caso você gostar do vídeo, deixa o gostei para mais. Não esqueça de comentar algo, porque eu leio todos os comentários. Sério, literalmente eu leio todos os comentários mesmo. Esse vídeo batendo os 15 mil gosteis vai sair o próximo vlog aqui no canal. E... Caralho, eu estou muito ansioso. Eu estou muito ansioso com o nosso frentinho de estimação, cara. Você também? Você está muito ansiosa? Sim. Mas é isso aí. Falou. Caso você gostar do vídeo, deixa o gostei para mais. Como eu já disse, comenta alguma coisa. Abraço, falou, tchau e fui. Na Mercedes-Benz, ela me tem amiga também.